Vamos lá Maestro, vamos mais um Essa é a nova dança Eu quero ver todo mundo Quem quer fazer isso vai Mais alto Senta o som Maestro Obrigado Essa é a nova dança Novo Chico Na parte roxa Na parte roxa Baixa Você aí não é sacada nesse carro Tá com caro com quem quer viajar Tome cuidado Essa estrada é perigosa Preste atenção Você eu vou girar E o indigno tem que o bicho mais geral E no petróleo Minha marca como está Seus baratos da roda de verbojo Não afavore Nenhum jeito de apertar Nenhum parafuso Na parte roxa Minha marca como está Coxaela 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 Eu tô mostrando Eu tô mostrando o pessoal do meu Todo mundo Ele não bate o peixe Não bate o peixe Você aí com essa gata nesse carro Tá com caro com quem quer viajar Tome cuidado Essa estrada é perigosa Sem atenção Você eu vou girar Antes de tudo tem no bicho mais geral Pelo petróleo Minha marca como está Seu parafuso A roda de verbojo Não afavore Não afavore Nenhum jeito de apertar É parafuso Tá bom que arruela Mas sabe de rodar Coxaela 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 Opa, cadê o carinho? Eu queria mais aplaudir vocês, mais, muito mais, muito mais